Começa oficialmente hoje a 19ª edição da Expoleste, a maior vitrine empresarial do leste do estado de Minas. A Alessandra Garcia e o Flávio Mota estiveram lá e trazem pra gente como é que estão lá os últimos ajustes pra abertura. Balança a reportagem. Parafusa, organiza, instala, decora, desenrola e estica. Cada detalhe é feito com precisão para que tudo saia perfeito nessa fase final da montagem da Expoleste 2023. A edição de número 19 da Mostra Empresarial do Leste Mineiro começa oficialmente hoje, com a participação de autoridades de todo o estado e do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. O evento é realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares. Esses corredores vazios, a partir das 19 horas dessa quarta-feira, ficarão completamente lotados de pessoas em busca de bons negócios, oportunidades e novidades. A expectativa é que pelo menos 12 mil pessoas por dia passem por aqui. Nós estamos na expectativa de abertura da Expoleste, porque nós estamos dentro do cronograma, está dando tudo certo. Todos os estandes praticamente já finalizados aqui para poder receber o público que quer mostrar aqui para o governador Valadares o que tem de melhor. Um total de 185 estandes compõem toda a estrutura montada no Unicentro da Universidade Vale do Rio Doce, no bairro Universitário. Cerca de 1.200 funcionários trabalham na instalação e construção dos ambientes. Só na empresa do Nélio Lafayette, seis trabalhadores foram destinados exclusivamente para levantar a estrutura externa. A gente está fazendo a parte da estrutura aqui fora, que é as tendas, o portal, e esse comércio da Expoleste gera muito trabalho nesse tempo. Como você me falou, gera em torno de 1.200 empregos e a gente está aí fazendo o trabalho nosso. Daniel Mendes é um desses empresários que estão ansiosos para o início da Expoleste. É a primeira vez que ele participa. O nicho de mercado dele é vestuário e calçado. A expectativa nossa é muito grande, no qual também Expoleste já existe há muito tempo, mas a Expoleste é a primeira vez. Então os varejistas aqui estão muito na expectativa e a gente está percebendo isso na questão das pessoas procurando para saber como vai funcionar. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, a cada ano as novidades atraem mais empreendedores e negócios. Esse ano nós vamos ter a primeira Expolvarejo, que é aquele pequeno empreendedor que quer mostrar o seu negócio, o seu diferencial, o seu produto, para poder fixar sua marca aqui na cidade e está sendo um sucesso. Já foi um sucesso de vendas. Quem sabe o ano que vem já vamos dobrar, porque é um sucesso já confirmado.